Gatão pra caralho Eu olho uma foto dessa, eu não aguento não Quer ser modelo, é? Pelo menos tem uma autoestima boa, viu? Esse rapaz aí Gatão Vou apresentei esse moleque aqui pra vocês Quem não conhece já ouviu falar É o Bios Camoso Fala tu, pai Deve chequear o louco na voz E o maneirinho do esse Sim, assista, cartão, batão, parada É mais uma da tropa Ou vai que essa pega Quem nasceu pra pintuar Nunca vai ter reserva Ô juvenil, me respeita, neném Vai no quarto, chalé de Baixabó E tu pensa que tem E lá vem ele, só no migué Depois que tomo o kisuki fica só no Fala, vula, vula, vem ele Só no migué Depois que tomo o kisuki fica só no Diretamente do complexo do meu mano Netinho É o chutefinho Sim, assista, cartão, batão, parada É mais uma da tropa Ou vai que essa pega Quem nasceu pra pintuar Nunca vai ter reserva Ô juvenil, me respeita, neném Vai no quarto, chalé de Baixabó E tu pensa que tem E lá vem ele, só no migué Depois que tomo o kisuki fica só no Fala, vula, 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 vem ele Só no migué Depois que tomo o kisuki fica só no Fala, vula, 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 vem ele Assim que é E artista, gatão, patão, parada